Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha, faço lives de Blaze lá no Twitch e tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês o guia da Hutus Mine. Essa que é uma DG que apesar de ser de level 30, ela é bem difícil, no meu ver, de todas as dungeons que eu fiz até agora, ela foi a mais difícil. O primeiro boss, ele é bem simples, ele é igual o boss regional lá de tristeza, então todos os ataques dele são igualzinhos. A mecânica desse boss é basicamente, ele vai pro meio, vai sumonar várias orbs pela sala e após isso ele vai se direcionar a um dos cristais que vocês devem estar indo quebrar. Caso a sua PT fale em quebrar os cristais, como ocorreu com a nossa por conta do nosso amiguinho Mano Trevis ser um bot que não consegue parar de bater no boss pra virar no cristal, ele vai estar pegando algum buff aleatório e se buffando, então aconselho que vocês não sejam como nosso amiguinho Mano Trevis. Música 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 O boss 2, se você tiver um APT com muitos milis, ele pode ser muito chato, então eu particularmente recomendo que você não vá com mais do que um mili pra essa DG, porque senão vocês vão sofrer muito e podem acabar até mesmo não conseguindo completar a dungeon. Primeiro de tudo, esse boss não tem um agro fixo, ele vai ficar variando entre os players e vocês devem tentar deixar ele na luz no meio da sala, basicamente onde está essa marcação que vocês podem ver no vídeo. Os seus ataques ele vai dar um tapa, onde ele vai estar criando espinhos brancos frontal, de onde foi feito esse tapa, ele vai ter espinhos roxos que te prende com mecânica de apertar botão, se você demorar muito pode ser que você tome isso duas ou três vezes, é normal. Ele também faz um punishment que costuma matar muitas pessoas, que vai de fora pra dentro, começando de fora, indo pro meio e pra dentro. E além disso, também ele sumona um AD de planta que vocês devem estar matando quando ele é sumonado, porque senão ele vai dar muito dano e encher o saco de vocês. Música 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 O Boss 3, ele é extremamente difícil. Primeiro que assim como o Boss 2, ele não tem um agro fixo, ele vai ficar variando entre os membros da PT. Caso ele agre em algum ranged, ele vai estar se teleportando, dando uma girada e uma explosão melee no agro. Outro ataque desse Boss, onde ele vai jogar uma skill em uma determinada área, onde ele vai sugar players que estiverem perto, fazendo mecânica de apertar botão rápido, inclusive bem rápido, e posteriormente a isso ele vai estar jogando bolinhas que vão te dar muito dano, talvez você até morra caso você tome elas. Ele também tem uma skill muito chata pra gente que é BR, eu particularmente sempre morro, como vocês vão ver no vídeo, que é a skill onde ele te dá um stun e joga um raio laser posteriormente. Por conta do nosso ping fica bem chato de desviar e muitas vezes você pode acabar tomando HK. Esse raio laser você não consegue tankar, é 100% HK. Ela também vai criar uma prisão de pedra, podendo colocar um ou mais players dentro. Os players que estiverem dentro vão ficar com a marca dourada ou amarela que vai ficar alternando entre eles. O player que estiver marcado com essa marca vai ser o alvo de vários meteoros que vão cair do céu. Você deve botar esses meteoros perto das pedras porque eles também dão dano nessa pedra, fazendo com que vocês saiam mais rápido dessa prisão, porque as pedras tem muito HP, então se você bater só com o seu dano vai demorar muito e você pode acabar morrendo. Além desses ataques, ela também fica jogando meteoros frontal do céu, mas esses são bem fáceis de desviar. A mecânica 1 desse boss, ela vai stunar toda a sua PT e vai pro meio da sala fazer um círculo. Esse círculo ela vai summonar vários meteoros que vão ficar caindo do céu. Nesse momento vocês devem correr para a porta e se abrigar atrás dela. Caso ao contrário, 4 membros da sua PT vão ser puxados para a prisão que eu citei anteriormente. E além disso, nesse momento um player vai ficar do lado de fora, que ele será, digamos, a marca que vai ser onde ela vai jogar um laser que ela fica girando 360 graus na sala, podendo ser horário ou anti-horário. Música Música A mecânica 2, ela vai criar 3 orbs 3 vezes. Essas orbs nascem aonde você está. Eu aconselho que você apenas fique andando. Não se desespere como nossa amiguinha Alice saia dando dashes loucamente, que você pode acabar atrapalhando sua amiguinha inconsequentemente e talvez até matando ele. Após ela fazer essa mecânica 3 vezes, ela vai summonar várias orbs douradas perto dela, onde você deve estar pegando essas orbs para ganhar um escudo parecido com o escudo do Pritch. Ao pegar esse escudo, você passa pelas orbs para destruir elas e abrir caminho, porque essas orbs não saem, elas continuam na sala durante toda a fase do boss. Após essa mecânica, ela vai fazer 3 explosões, então certifique-se de guardar ao menos 3 stacks do escudo para que você não morra. Música 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 Bom, por esse vídeo então é isso pessoal. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Manda esse vídeo também para os seus amigos que estão com dificuldade nessa DG. O gear que eu recomendo para essa DG é a partir de 1 em 200, porque como eu falei, ela é uma DG bem chata e você precisa de bastante dano para fazer. Vocês podem ver que mesmo a nossa PT tendo bastante dano, o boss praticamente morreu no Berserker. É isso então, até o próximo vídeo e muito obrigado. Música